Boa tarde aos colegas vereadores, uma saudação ao pessoal aqui presente, saudação ao nosso prefeito municipal Maquil Silva, comunidade aqui presente, também Mauro Mila, que logo mais se manifestará no espaço da Tribuna Popular. Uma saudação ao pessoal que assiste nós pela internet. A partir deste momento, declaro aberta a 42ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura do Poder Legislativo de Valo do Sol, a realizar-se nesta data, dia 7 de dezembro de 2020, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que o vereador Luiz Carlos Grade e Eliseu Arendt estão ausentes. Também registro que a vereadora Maristela Rolfes está assumindo a vaga do vereador Alexandre Mota neste mês de dezembro pelo período de férias. Passo para discussão e votação da ata da 41ª reunião ordinária, realizada no dia 30 de novembro de 2020. Em discussão, em votação, quem for favorar permanece na posição que está, quem for contrário, levanta. Aprovado por unanimidade. Dando seguimento, passo para o expediente, em que consta, ofício nº 265 e 2020, Autoria Executiva Municipal, assunto, encaminho o projeto de lei complementar nº 5 e 2020. Solicito que o secretário, vereador Astor, faça a leitura. Vale do Sol, 1º de dezembro de 2020. Sr. Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, vimos por intermédio desse encaminhar o projeto de lei complementar nº 05 e de 2020, que institui o Código Municipal de Posturas. O Poder Público Municipal de Vale do Sol vem trabalhando na modernização da administração e dentre as medidas adotadas estão a atualização da legislação, temas de código tributário, lei da microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e códigos sanitários que já foram aprovados. Dando sequência, estamos encaminhando o Código Municipal de Posturas que disciplina a relação jurídica entre o Poder Público e o cidadão. Solicitamos apreciação e aprovação, depois de cumprir as formalidades legais do regime de urgência, para que dispõe do Código que estejam vigentes para o exercício 2021. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, exercício, Normélio João Recas. Pedido de informação nº 6, 2020, Autoria Vereadora Maristela Rolfes. Assunto, solicita informações sobre as MEIs. Vale do Sol, 2 de dezembro de 2020. Assunto, pedido de informação nº 06, A vereadora, este que subscreve, tem ao vúlculo no artigo 175 da Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2006, solicitar que, após os termos regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Solicito que seja informado o que segue. Listagem das empresas que estavam enquadradas com o MEI no mês de novembro de 2020. Qual o valor da arrecadação tributária dos MEIs dos últimos 11 meses? No projeto de lei que trata do orçamento de 2021, já foram previstos e está em redução de receita. O que cada MEI precisa pagar para regularizar no município? Restito ao assunto, subscreva-me atenciosamente, Vereadora Maristela Rolfes. Pedido de informação nº 7, 2020, Autoria Vereadora Maristela Rolfes. Assunto, solicita informações sobre obras em andamento. Vale do Sol, 2 de dezembro de 2020. Assunto, pedido de informação nº 07. A vereadora que este subscreve, vem ao vúlculo no artigo 175 da Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2006, solicitar que, após as trâmites regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Solicito que sejam informadas as obras, valores e origem dos recursos das obras em andamento, demonstrando-se os recursos são próprios ou vinculados. Restito ao assunto, subscreva-me atenciosamente, Vereadora Maristela Rolfes. Requerimento, Autoria Mauro Francisco Miller. Assunto, solicito o espaço da Tribuna Popular da reunião ordinária, que será realizada no dia 7 de dezembro do quarentiano. Vale do Sol, 3 de dezembro de 2020. Sr. Presidente, eu, Mauro Francisco Miller, RG 5038868468, CPF nº 54564093053, residente e domiciliado na rua Arnulman, nº 479, centro de Vale do Sol, vem, através desse, solicitar o espaço da Tribuna Popular na reunião ordinária que será realizada no dia 7 de dezembro do quarentiano, para falar sobre uma proposta que visa solucionar o problema no fornecimento de água potável de forma geral e sobre a atuação do Poder Legislativo. Atenciosamente, Mauro Francisco Miller. Requerimento, Autoria, Vereadora Eliseu Arendt. Assunto, solicita licença-saúde. Vale do Sol, 3 de dezembro de 2020. Sr. Presidente, o Presidente tem a finalidade de solicitar licença-saúde no dia 30 de novembro do quarentiano, conforme atestado em anexo. Atenciosamente, Vereador do PP, Eliseu Arendt. Encerrado esse espaço, passamos para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Até 10 minutos. Saúde, Presidente, colegas vereadores. E como Presidente da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, venho informar que os integrantes dessa Comissão se reuniram durante a semana passada para concluir o parecer do Projeto de Lei nº 65 e de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar um engenheiro civil em caráter temporário e decepcional interesse público. Além da minha pessoa, estavam presentes os vereadores César Leandro Ebert, Eliseu Arendt e Maricela Rolfes. Muito obrigado. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Boa noite, Presidente. Quero também saudar a todos. Eu, como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura, também quero informar que os integrantes dessa Comissão se reuniram na semana passada para concluir o aparelho do Projeto de Lei nº 65 e de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo, então, a contratar engenheiros civis de caráter temporário e decepcional interesse público. Quero informar também que esse projeto se encontra na hora do dia e vai para votação nesta noite. Além da minha pessoa, então, estava na semana passada presente o vereador José Walterio Lussano. Muito obrigado. Quem estará desse espaço? Passamos, então, neste momento, agora para a pauta, em que consta o projeto da Lei Complementar nº 4 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, altera a redação do artigo 15, do inciso 4, insere incisos, revoga o inciso 10 do artigo 354 e altera os incisos do artigo 356 da Lei Complementar nº 47, de 26 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal de Vale do Sol. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 5 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, institui o Código Municipal de Posturas. Tramitação, primeira reunião. Projeto da Lei nº 48 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, estima a receita e fixa despesas do município de Vale do Sol para o exercício financeiro de 2021. Tramitação, quarta reunião. Projeto da Lei nº 49 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, altera o percentual de abertura de créditos suplementares na Lei nº 1651, de 2020, que estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2020. Tramitação, terceira reunião. Projeto da Lei nº 50 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, dos municípios pertencentes ao CISVAL, e sobre a cobrança adequada de serviços, e altera a Lei nº 1423, de 2016. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 51 e 2020, Autoria Executiva Municipal, ementa, inclui dispositivos na Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Lei nº 1660, de 2019, para instituir a taxa zero em relação ao microempreendedor individual. Meio. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 52 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar 25 auxiliares de educação e um agente administrativo auxiliar, em caráter decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 53 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar dois serventes, em caráter temporário e decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 54 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar quatro monitores sociais, em caráter decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 55 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar dois enfermeiros, em caráter temporário e decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 56 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar um agente de endemias, em caráter decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 57 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar três médicos, em caráter decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 58 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar dois auxiliares de consultório dentológico, em caráter temporário e por excepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 59 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar um farmacêutico, em caráter temporário e decepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 60 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar um assistente social e um fisioterapeuta, em caráter temporário e por excepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 61 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a contratar um psicólogo, em caráter temporário e excepcional interesse público. Tramitação, segunda reunião, em regime de urgência. Projeto da Lei nº 62 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a prorrogar três contratos temporários, referentes às leis nº 1663 e 2020, 1697 e 2020 e 1700 e 2020. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 63 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, autoriza o Poder Executiva a conceder a escritura definitiva aos adquirentes de imóvel junto ao loteamento popular Habitar Brasil e da outras providências. Tramitação, segunda reunião. Projeto da Lei nº 64 e 2020, Autoria Executiva Municipal, emenda, acrescenta e altera a redação da Lei nº 72, de 1994, que dispõe sobre o Serviço Municipal de Água e Esgoto, na forma em que especifica, alterado pela mensagem identificativa nº 1. Tramitação, segunda reunião. Em discussão, está escrita a vereadora Maristela Robos. Funcionando? Desculpa. Senhor presidente, demais vereadores, Quero especificamente me reportar aos projetos de contratação, que, segundo a justificativa, eles vencem todos agora no dia 31 de dezembro, e devem ser... Nós devemos autorizar a contratação destes funcionários para dar andamento no serviço. Na sessão extraordinária que nós tivemos, eu solicitei informações sobre o engenheiro civil, que é também especificamente sobre as obras que estão em andamento, os recursos que vão atender esta demanda, e esse ofício vai estar indo hoje para... Com certeza, depois de hoje, amanhã, para o Executivo nos dar essa resposta. Em razão disso, no momento oportuno, e conforme o regimento interno da Câmara, eu vou estar pedindo vistas desse projeto no momento oportuno, como rege o regimento. Fora isso, nós temos muitas inconsistências nos projetos que foram encaminhados. Estão sendo solicitadas a autorização, além do engenheiro civil, um psicólogo, 25 auxiliares de educação, um agente administrativo, um farmacêutico, dois serventes, um agente de endemias, enfermeiros, médicos, ACDs. Em todas essas contratações, na justificativa, consta o seguinte, ressalta-se que o município já iniciou os procedimentos para a realização da prova do concurso público, sendo que, por indisponibilidade da empresa, contratada, do COVID, estamos agora, então, pedindo essa contratação. Eu entendi que todos esses cargos que estão sendo solicitados está sendo feito um concurso. Só que não é verdade. Não existe concurso para monitor da Casalar. Tem um pedido de contratação de quatro monitores para Casalar. Não tem concurso para estas funcionárias. Assim como também não tem concurso para o fisioterapeuta. Outra coisa que chama a atenção, nós temos 25 pedidos para contratar auxiliares de educação, e no concurso nós só temos sete vagas. Vários outros que estão aqui, pedidos de contratos, e para o concurso tem apenas uma vaga, ou apenas cadastro reserva. Também sei que cadastro reserva, muitas vezes, é para funcionários que estão saindo do quadro, e será chamado, então, um funcionário para, um funcionário que se aposentou, vai ser chamado um novo funcionário para atender e suprir essa vaga. Mas, com certeza, não serão 25 auxiliares de educação, não serão esses médicos, porque a gente sabe que nós temos quatro ESFs, e a gente precisa desses médicos, a gente precisa dos outros servidores. Também sabemos que o cadastro reserva, tem uma suma do STF, que diz que uma vaga em três cargos, deve ser obrigatoriamente preenchida. Eu retorno em outro momento. Não temos mais nenhum vereador escrito, dando seguimento, então passamos para o espaço da Tribuna Popular, para a qual está escrito o senhor Mauro Francisco Mila, que irá apresentar uma proposta para o problema de falta de água potável, e falar sobre a atuação do poder legislativo. O senhor tem até dez minutos para se manifestar. Sr. Presidente, senhores vereadores, vereadora, prefeito Michael, em férias, saudá-lo, parabenizá-lo pela eleição, e também, da mesma forma, o vereador José Valtair, como vice-prefeito, e dizer que, também parabenizar aos demais vereadores que concorreram, colocaram o nome à disposição, aqueles que se reelegeram, não elegeram, todos nós fizemos parte do processo democrático, e a democracia, ela deve ser respeitada. Eu, na minha proposição de hoje, falar sobre dois assuntos específicos, um deles é o motivo principal, é porque é a questão de deficiência de água, que vem desde o ano passado, desde a estiagem passada, onde é que o município decretou situação de emergência, e já, também, de anos anteriores, frequentemente tem esse problema de deficiência de água. Sabemos que nós temos uma rede extremamente grande, e são aproximadamente 2.700 ligações, e só na região baixa aqui, em Alto-Umbudo e Faxinal, tem a metade disso. E fiz rapidamente uma proposta em cima de projetos que acontecem na região, como é o exemplo do programa público, de política pública realizada aqui no município próximo, o vizinho, Sobradinho, que é uma política pública de recuperação e proteção das nascentes e fontes de águas existentes. Essas nascentes e fontes de águas existentes, elas podem ser privadas, individuais, e lá, inclusive, o programa, ele é realizado de forma para essas individuais, mas também pode ser feito nas fontes que abastecem a rede pública municipal. Esse é um programa que existe lá em Sobradinho, que é a cidade próxima aqui. Isso quer dizer que é simples se ir atrás de um projeto, uma proposta disso. Ele funciona lá há oito anos já, eles vêm trabalhando com excelentes resultados. Inclusive, há poucos dias, teve um seminário promovido com a Emater, na verdade, a Emater, juntamente com a prefeitura de Sobradinho, que desenvolvem esse projeto. De outra forma, também tem municípios que trabalham em regiões onde não tem rede pública de água, onde eles fazem uma parceria com a comunidade de o município colocar à disposição de grupos de associação de agricultores ou grupos de agricultores em localidades específicas. O município vai em busca de equipamento para fazer o poço artesiano e organiza a comunidade para ela ter sua rede própria. portanto, ela não fica ligada a um pagamento mensal. Então, é uma sugestão que pode ser usada no município de Val do Sol. Para isso, nós precisamos ir atrás em busca de projeto, como eu disse, durante todo o período de campanha, e hoje não é campanha, a partir de agora, todos os vereadores eleitos e prefeitos e vice-prefeitos eleitos têm uma grande responsabilidade de ir atrás disso. No sentido específico de nós aqui, o que nós podemos fazer rapidamente, que eu montei e vou protocolar lá na prefeitura a partir de amanhã, provavelmente, é uma proposta mais simplificada, mais rápida, mas que também tem ações a curto, médio e longo prazo. A rede do município de Val do Sol para Faxinal de Dentro, quando foi concebido o projeto, previa nele que todas as casas tivessem uma caixa de água até mil litros de água. Depois disso, a lei foi alterada, diminuída para 15. Então, se algumas ações simples nós fizermos, que nem, por exemplo, nós temos na região baixa aqui, que eu citei antes, só pegar aqui o meu rascunho, uma quantia de ligações de água de mais ou menos 2.700 ligações de água, que eu falei antes. Se cada uma delas tiver uma caixa de água de 500 litros de água, nós teríamos uma reserva de 1.350.000 litros de água. Só na região de Faxinal, que é o problema, teríamos uma reserva de 524.000 litros de água. Nós teríamos de reserva. O que eu proponho nesse sentido? Que se amplie no município de Val do Sol o número de fontes naturais, as captações naturais. O que foi feito, acho que ainda é insuficiente, mas precisamos tocar para frente. Ampliar o número de postos artesanos, seja eles públicos, para colocar na rede pública, como também nesse sistema de parceria com os agricultores, que nem eu citei antes. Com grupos de agricultores, onde é que o município entra com fazer o posto artesano e aí depois repassa para a associação, em forma de comandato de 20 anos. Tenho um exemplo, fui atrás de um projeto em outros municípios, de até 20 anos e funciona muito bem. Regularizar e fiscalizar as ligações e as caixas águas. Aquelas casas que não têm, que não existem, ou residências que não têm nenhuma água ligada, porque, de acordo com a legislação, para algumas pessoas, por força de legislação, acabam não conseguindo a ligação. Aí via Ministério Público, o Ministério Público manda ligar. Mas não existe nenhuma casa sem água. ou ela faz gato ou alguma outra forma ela encontra água. A mesma forma funciona com luz. Quanto a relação às caixas d'água, a grande maioria de nossas famílias de ligações não têm caixas d'água. O que eu proponho nessa indicação aqui? De que aquelas famílias que estão inscritas no programa Bolsa Família, no Cade Único, o município possa ir atrás de recursos gradativamente colocando à disposição dessas famílias caixas d'água instaladas, para que elas possam ter essa caixa d'água conforme a legislação. Uma observação é só aqueles que estão no Cadastro Único e estão recebendo Bolsa Família. Da mesma forma, os demais, o município que não possuem caixa d'água dá um prazo para essas pessoas se adequarem à legislação que já existe e essas pessoas não executando dentro desse prazo, o município fazer a instalação, contratar uma empresa, comprar os equipamentos e instalar, pode sair mais barato e incluir na cobrança de forma do pagamento da conta de água em 12, 15 vezes como é feita a taxa de ligação. Mas precisamos achar uma solução para isso. Essa proposta, ela deve ser, aqui eu não vou detalhar bem que eu quero ainda entrar no próximo assunto, mas eu vou protocolar isso na prefeitura, essa proposta deve ser amplamente discutida com a comunidade, com lideranças, agentes políticos e tendo metas a ser executadas a curto, médio e longo prazo. Ao contrário que possa parecer, o município não estará abrindo mão de receita, muito pelo contrário, irá arrecadar mais, pois toda a água consumida será devidamente paga. Outro dia, falando com o responsável pela água, ele dizia que nem 60% da água que a rede, que as fontes abastecem, elas passam pelo relógio. Então, tem algo de errado. Não sei se eu posso entrar um pouco no outro assunto. Como esse aqui é mais, foi mais detalhado, demorei um pouco mais. Em relação à Câmara de Vereadores, eu gostaria daqui parabenizar o Márcio que esse dia até falou sobre um assunto importante que, durante o período eleitoral, até mencionei sobre isso, que é sobre nossa área urbana. Nossa área urbana é nossa sala de estar, a sala de recepção do município. Precisa de ações para melhorá-la. Nós precisamos fazer essa discussão com a comunidade, não é só o poder público, mas também envolver a comunidade nessa discussão. então, isso já foi levantado várias vezes. E por isso, quanto à atuação da Câmara de Vereadores, eu penso que a Câmara de Vereadores, muitas vezes, muitos projetos e muitas indicações são aprovadas ou encaminhadas para o Executivo, não estou falando especificamente dessa administração ou de nenhuma, mas isso acontece na prática. muitas indicações e muitas propostas e projetos são discutidos, encaminhados aqui por essa Casa e elas não evoluem, não andam. Independente de quem é a administração, é isso que eu procurei sempre em toda caminhada frisar, precisa o poder legislativo se posicionar como apoiador e apresentando também propostas, projetos, mas cobrar do Executivo. Cobrar não é criticar, cobrar não é não é querer desfazer uma administração ou outra. Acredito que o vereador não deva ser nem de situação nem de posição. Ele deve ser apresentar propostas proativas, positivas para o desenvolvimento do município. Então, nesse sentido, e quando cobra, tem que cobrar, sim, mas também ao mesmo tempo apresentar propostas e projetos. Fiquei suplente dessa Casa, na próxima legislatura eu estarei acompanhando todas as sessões, não consegui por força do tempo colocar mais claramente sobre isso, mas assim destacar em especial. Muitos projetos e muitas proposições são discutidas nessa Casa e não evoluem, elas não vão adiante. Então, precisa-se criar um sistema de audiências públicas envolver a comunidade, envolver legislativo e executivo na discussão com a comunidade. E essas discussões não fazer nesse horário. A população, o povo, a comunidade, nesse horário não tem como participar. Algumas discussões têm que ser feitas mais tarde à noite. Muito obrigado. Teria mais coisas para colocar, mas o importante é isso. Obrigado. Muito bem, agora, neste espaço, agora cada bancada poderá se manifestar a respeito do assunto que o Mauro colocou. Então, bancada do PT, hoje o operador não está. Então, uma estela que está sem partido poderá se manifestar por até cinco minutos. Referente à demanda elencada aqui pelo Mauro. Nós temos sofrido muito no faxinal com a falta d'água. Isso vem de anos. Isso vem de anos. Nós não podemos culpar e culpar ao mesmo tempo prefeitos, ex-prefeitos por uma demanda que persiste, mas nós queremos uma solução. O faxinal precisa de uma solução para a água e ela tem que ser pensada. Tem que ser pensada pelos vereadores, tem que ser pensada pelo poder executivo, pelos secretários municipais, para encontrar uma solução que venha ao encontro das nossas necessidades. Quando se fez esse projeto da água lá na época ainda do Ireno, que foi o grande mentor da rede de água do faxinal, éramos um número bem reduzido ainda de tomadores de ligações de água. Hoje, eu não posso precisar, mas com certeza deve ter dobrado o número de ligações. E depois disso não se pensou numa captação maior, apenas reposição de caixas, d'água, mas nós temos que pensar numa solução que venha ao encontro para melhorar e ampliar e ter mais água. Muitas vezes a gente critica, mas precisamos também oferecer uma solução. Sou sincera, não tenho, não pensei, mas sou parceira para pensar junto, junto com a comunidade, junto com os poderes, encontrar uma solução para a nossa falta de água. É muito difícil agora esse tempo de trabalho intenso dos nossos agricultores que vêm cansados, suados, com fome para casa e não podem tomar um banho e preparar seu alimento. Então, a gente tem que pensar, pensar com carinho. Eu sei que muitas vezes nós, e isso somos todos nós, sem exceção, a gente vai para as redes sociais e escreve lá uma crítica e acaba às vezes gerando sérias polêmicas, mas a gente é consciente e sabe que essa crítica às vezes vai gerar um resultado, com certeza, mas às vezes as pessoas pessoalizam, e isso é muito triste, é mais triste ainda, porque pessoalizam as falas e acabam não buscando uma resposta para as necessidades da população. Muito obrigado. Bancada Partido Progressista, vereador José Valtero dos Santos, por até cinco minutos. Saudar o nosso presidente dessa noite, colegas vereadores e vereadoras aqui nesta noite, prefeito municipal, senhor Maicon Silva, comunidade aqui presente, prefeito em férias, vereador Mauro Mila, suplente da próxima gestão, eu devo falar em cima do que o oponente falasse aqui nesta noite. Realmente, o Mauro falou e colocou as situações que a administração, administrações anteriores passaram sobre a questão de água. Eu tenho nítida certeza, não ocupo a mídia social em fazer crítica em nenhuma administração pública, e eu concordo também com a vereadora colocaste aqui nesta noite solucionar o problema. Estamos trabalhando em cima disso, da preocupação com a falta de água no Faxinal. Fizemos uma rede de água nova na Boa Vista, que vai interligar o Faxinal. Estamos também trabalhando em cima de reposição de reservatórios de água no Faxinal, e isso é o projeto, é uma promessa de campanha e nós vamos ter que cumprir essa, sanear os problemas de água dentro do Faxinal. Outra coisa que eu devo colocar aqui, e foi aprovada aqui nesta Casa Legislativa, todo cidadão tem que ter a sua caixa de ar. Eu recebi inúmeras ligações em falta de ar. E a maior parte delas, eu sempre com grande respeito, com grande humildade, eu coloco sempre, tem caixa de água, tem reservatório de água na sua proposta? Não tem. Realmente, muitas vezes na rede está falta, muitas vezes estoura o motor lá na Boa Vista, até solucionar o problema, realmente, às vezes, demanda horas. Mas a gente sabe que temos que tomar providência. E nós temos cientes disso, que nesse novo pleito que vai iniciar 2021, nós temos comprometido junto com o legislativo, junto com a comunidade, em conjunto, para solucionar o problema de falta de água. Não podemos continuar de maneira alguma pela demanda de caminhões levando mil e mil litros de água para a comunidade. Com certeza, nós temos que realmente tomar uma definição, uma solução. E isso nós temos comprometido, sim, em conjunto com o legislativo, em conjunto com a comunidade, para solucionar o problema de falta de água no faxinal. Sobre a audiência pública, inúmeras vezes, nós, Casa Legislativa, fizemos diversas vezes audiências públicas aqui, na Casa Legislativa, na Casa do Povo. E muitas vezes nós fiquemos decepcionados, realmente é feito o edital, é colocado na mídia social, muitas vezes nós contamos a dedo quem vem participar da audiência pública. Muitas vezes é importante para a comunidade, é importante sim, para os nossos munícipes participarmos da audiência pública, muitas vezes é discutido um caos importante para a sua comunidade. E muitas vezes nós estamos aqui, nós, vereadores, as comissões aqui da Casa Legislativa, os assessores aqui da Casa, sempre é os mesmos, os vereadores que estão aqui, realmente presidindo as audiências públicas. E realmente, nós precisamos sim, quem sabe, trazer mais gente para uma discussão para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. Isso a comunidade tem que estar ciente que quando tem o edital convocando a comunidade, convocando os munícipes para uma audiência de suma importância para o nosso município, que venha participar aqui na Casa do Público, na Casa Legislativa, para em conjunto debater as questões públicas do nosso município. Obrigado, presidente. Todas as bancadas se manifestaram, então. No segmento, passamos para o grande expediente, onde estaria, então, escrito o vereador Luiz Carlos Grade, mas como ele não se encontra, então, solicito que o vice-presidente, o vereador Leonida, assuma os trabalhos para que eu possa manifestar com o vereador. Assumindo os trabalhos, passo a palavra para o vereador Márcio Brinkmann, do Progressistas, por 10 minutos. Saúdo, presidente de exercício, colega Leonir, colegas vereadores, reintero as saudações feitas anteriormente, também quero saudar o vereador Alexandre da Mota, que está em férias, também está acompanhando a nossa sessão aqui. Parabenizar o Mauro também pela sua manifestação aqui na tribuna, onde eu sempre falo desde o começo do nosso mandato também, que esse espaço é um espaço para ser usado pela comunidade, para trazer aqui muitos problemas, algumas críticas, algumas coisas construtivas, que a gente possa trabalhar junto para levar junto ao Executivo para buscar soluções. Muito bem colocado a questão de caixas de água. Dá para até comparar caixa de água com aquela questão que eu falei semana passada, negócio de calçadas, onde não tem a Prefeitura trabalhar numa iniciativa de fazer e depois descontar do IPTU, parcelar alguma coisa nesse sentido. Da mesma forma, também poderia ser feita a questão de caixa de água. De repente, fornecer alguma coisa e ver se tem algum meio legal também, prefeito, não é a gente também falando aqui e tem que ver também os meios legais que também tem como fazer. Só que também quero reforçar essa questão de água com o valor também da taxa de ligação, onde a gente sempre também cobrava durante o mandato passado a questão do valor, que era muito alto o valor, só com a redução que já deu neste mandato que era em torno de 900 e poucos reais, hoje uma ligação em torno de 500 e poucos reais. Só com essa diferença aí, com certeza, o pessoal que fez ligações depois disso, podia já ter comprado muitas caixas de água, só pela diferença que teve nesses valores. Mas com certeza, o problema de água não é de hoje, o problema de água ficou mais evidente hoje por questão de mídia e rede social. A gente sempre comenta que hoje é muito fácil pegar, está faltando água, tem um probleminha aqui, ou até outros problemas, tu pegar e fazer uma foto e colocar no Face, cobrando muitas vezes o Executivo. Coisas que durante anos anteriores em que o problema já estava ali, não tinha como fazer essa cobrança porque não tinha a rede social. Mas com certeza está sendo trabalhado muito, prefeito, a gente está acompanhando sempre a questão dessas buscas de recursos para fazer essas redes de água, tanto que na região serana tem essas duas redes de água também no Plumus e o Canto do Ziono, que agora também hoje com essa questão da pandemia, a gente vê aqui nas lojas de material de construção em todo o que é comércio, a questão de material, a escassez do material e não está sendo diferente também com a questão daquele material lá para aquela rede de água. Então, foi feito um início lá, hoje está faltando material também buscando para continuidade. também sobre continuando sobre a água lá em cima na linha Silva, também há praticamente uma semana, duas atrás, eu fui quatro vezes lá abrir o registro. Também tem muita, de repente até pode ser criança, pode ser outra pessoa que quer fazer uma arte, uma coisa ou outra, mas sei lá se é brincadeira de mau gosto, registro fechado. chegava, tem um pessoal que mora comigo, mandava mensagem, avisa a prefeitura que não tem água. E entrava em contato com o pessoal do SEMAI ali, dizia que estava tudo ok, estava tudo normal, achando que estava normal, eu subia lá na entrada da linha Silva e estava simplesmente o registro fechado. Então, eu abria e a água descia. Então, agora, até comentei curico, de repente, tirar aquele registro, mas sempre faz falta, quer fazer a manutenção, tu precisa ter o registro também naquela caixa, mas a acredita agora, então, que de repente vá parar isso aí também e pedir para o pessoal ajudar a cuidar um pouquinho os moradores de perto para ver se alguém vai lá, alguém meio seguidamente vai lá para fazer uma sacanagem dessa. Sobre a questão de asfalto, o prefeito também me deu uma notícia. Semana passada comecemos com uma notícia boa, o colega Scher até me mandou uma foto também no WhatsApp da questão do asfalto da linha Trombudo e hoje o prefeito veio com uma notícia, então, que a empresa protocolou, então, que estará entrando de férias e volta só no dia 4 de janeiro. Então, a empresa que dá o andamento no asfalto. E comentei com o prefeito também uma sugestão também para aproveitar aquela araspa que foi colocada há tempo atrás ali, para não se perder aquele material, que foi em torno de 20 cargas ali, que seja pegado, juntado com a patrola ali e seja colocado para cima de onde é que não vai ter o asfalto. O asfalto vai ter os 500 e poucos metros ali, então, para cima que seja colocado a espada, aquele material novamente e seja aproveitado. Mas, então, a gente espera que a partir do dia 4 de janeiro, então, que a obra comece a andar. Até o momento seria isso. Agradeço o espaço e volto no momento seguinte. Devolvo os trabalhos para o presidente e vereador Márcio Brinco. Eu ia assumir os trabalhos. Poderá se manifestar o vereador Vanderlei Hilton Martim da bancada progressista por até 10 minutos. Boa noite, colegas vereadores, presidente dessa casa, comunidade que nos assiste, prefeito municipal. A respeito do que meus colegas comentaram, o vereador Mauro sugeriu que devemos investir e é preocupante a respeito de rede de águas esse modelo que ele estava sugerindo lá de Sobradinho, tudo é válido. Acredito eu que assim as pessoas dando sugestões, trabalhando junto, aparece a solução bem mais rápido. A gente fala na localidade de Faxinal de Dentro, é uma região rica em água até, com poços artesanos, porém, normalmente ela é saloba. na região serrana onde não tem vertente é perfurado um poço artesano e a água é boa. Sei lá, entendeu? E, sinceramente, muitos prefeitos, vamos falar em política um pouco, vão dizer, ninguém gosta de vestir em canos e água, porque é enterrado, ninguém enxerga, mas aquela localidade lá embaixo será eternamente grata no momento que esse problema será resolvido, ou, no mínimo, bastante mais amenizado. Então, essa administração investiu em captação de fontes ali da localidade de Rio Pardense, certo? Já dá para sentir que a parte do lado do pedágio, a falta é bem menor, então, certo? Está amenizou com a ligação, talvez, da outra fonte e se resolva, certo? Mas não o suficiente para o lado de Veracruz ali, certo? Então, nós, vereadores, a vereadora Maristela até comentou antes que é um envolvimento que deve ter entre executivo, legislativa, vereador e comunidade. Existem pessoas muito inteligentes na comunidade que também podem sugerir, assim como ela comentou que ela não teria a solução também, certo? Eu também não, no momento. Então, a comunidade se envolvendo, existem pessoas bastante inteligentes que também podem sugerir alguma outra ideia. Muitas vezes, nós comentamos aqui que uma boa quantidade de água vai fora, entra no rio, na localidade de linha Formosa. Muitas vezes, é dito que a solução é só quando ligar a Formosa, interligar a Formosa a faxinal, certo? Talvez tenha que se investir nesse lado, não sei, certo? Estamos, então, nós temos um mandato aí e não gostaríamos de repetir o que aconteceu no final do ano passado, não é perfeito? pessoas carregando água dia e noite, então, temos que agradecer também pela chuva que veio durante essa semana para as lavouras, mas não para juntar água nos rios ou vertentes, mas temos que agradecer mesmo assim. E referente à água, temos, não temos muito tempo, está se trocando o ano, vai entrar recurso novo, fim do ano, a prefeitura, acredito eu, que seja a mesma coisa que não há propriedade, tudo escasseia, você trabalha no limite, então, girando o ano, vai ter recurso novamente, vamos investir nessas áreas porque o mandato que conseguir saciar a sede daquela localidade que é enorme, esse prefeito vai ser lembrado para sempre, porque a coisa é complicada, mesmo tendo reservatório ou não, e sinceramente, vereador Mauro, a tua opinião é válida, entendeu? Aquelas famílias mais pobres, mas uma caixa d'água se torna um valor irrisório, referente a uma falta de água de um dia, que dirá de um ano, então, as pessoas também têm que se ajudar um pouquinho. E referente ao serviço na prefeitura, a gente sempre falava que o mês de novembro, dezembro, seria a época, e se confirmou, a época de menos pedidos dos produtores rurais em pedidos de material da prefeitura. Além de ser um final de ano seco, enxuto, vamos dizer assim, não tem atolador para o pessoal puxar a sua produção nos caminhos, entendeu? Escuta-se pouco em pedir maquinário. Com isso, eu acredito eu que o prefeito e os secretários das obras estão deixando elas tinindas para quando rodar o ano, porque a partir de fevereiro, certamente, os pedidos virão, e virão muito mais, porque todo mundo quer uma melhoria na sua propriedade, espero o secretário de obras, Leonir, que até lá o maquinário esteja tinindo para começar o ano bem. A gente sempre fala em reeleição, continuidade. Estamos tendo a oportunidade e prefeito, Michael, vamos confirmar isso, vamos demonstrar isso, vamos fazer isso virar uma realidade. Nós deixamos o município assim, pegamos ele assim como nós deixamos e vamos dar continuidade. Fazer um mandato ainda melhor. Por enquanto, serei esse aí, uma boa noite a todos. Encerrado esse espaço, dando seguimento, então passamos para a ordem do dia em que consta o projeto de lei nº 65 e 2020 de autoria do Executivo Municipal e MENTA, autoriza o Poder Executivo a contratar um engenheiro civil em caráter temporário e decepcionado em interesse público, tramitação, terceira reunião em regime de urgência. Sr. Presidente, eu solicito vistas do presente projeto mencionado em, baseado no artigo 93, parágrafo único e os 137, seus incisos do regimento interno desta casa. Também temos o requerimento de autoria do vereador Eliseu Arendt. Assunto, solicita licença à saúde. Em discussão, o projeto de lei nº 65 e 2020. Está escrito o vereador Leonir Scher. Boa noite, quero saudar o presidente Márcio Brinkmann, colegas vereadores, colega Maristela, que está no lugar de Alexandre da Mota. Quero saudar também a comunidade presente. quero aqui falar sobre o projeto então 65 e, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar um engenheiro civil em caráter temporário excepcional de interesse público. Então, a segunda justificativa é que acompanha que o projeto, a contratação é necessária tendo em vista que não existe servidor aprovado em concurso público exercendo o cargo e o município já está com o concurso em andamento para o provimento do cargo com as provas previstas para o mês de março de 2021 que foram adiadas, todos nós sabemos, em virtude da pandemia este ano da Covid-19. Tivemos então ressaltar que o servidor que havia sido contratado para a função do engenheiro civil pediu exoneração e ainda está em vigência o processo seletivo número 92 de 2017 necessário então a autorização do poder legislativo para a formalização da nova contratação do profissional existente na lista de suplentes. Então, razão pela qual peço aos colegas vereadores que aprovem ou melhor que aprovasse o projeto já que ele foi prejudicado por pedido de vistas da colega para que pudesse ser realizada a contratação então do engenheiro civil visto que as obras que estão sendo executadas no município precisam de acompanhamento constante e tenha certeza que o objetivo de todos nós é ver o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade assim as obras não podem parar e por isso é muito importante a aprovação com urgência do presente projeto de lei a gente sabe que temos vários projetos de obras em andamento bem como também às vezes necessitamos atenção para empresas do nosso município da qual muitas das vezes fazem quebramento de projetos urbanos o que acaba então prejudicando o bom andamento o bom trabalho de todos os nossos munícipes sem que seria para o momento agradeço pelo espaço as comunicação de liderança poderá se manifestar então em comunicação de liderança a vereadora Maristela por até 5 minutos apenas para registrar que esse projeto não pode ir para a ordem do dia porque o regimento meu pedido aliás não precisa nem ser votado porque o regimento permite isso cada vereador do artigo 93 diz o seguinte cada vereador poderá pedir vistas ao projeto incluído na discussão da ordem do dia uma vez adiando a votação por uma reunião ordinária a discussão de proposições em regime de urgência somente poderá ser adiada por uma sessão o 137 reproduz também essas falas pedido de vista solicitado é a solicitação que irá adiar a votação por 7 dias o pedido de vista não depende de aprovação plenária e deverá ser solicitado antes de iniciar o processo de votação foi o que eu fiz pedido de vista pode ser por escrito ou oral a proposição não admitirá mais que um pedido de vista pelo mesmo vereador não é o que está acontecendo os projetos em regime de urgência somente admitirão um único pedido de vista apenas para esclarecer esse pedido não pode ser votado hoje atenção senhores vereadores nesse momento passo o início do processo de votação projeto de número 65 e 2020 senhor presidente senhor não pode votar esse projeto senhor não pode pelo regimento interno senhor não pode você está descumprindo o regimento interno mas deixa eu terminar de falar o projeto 65 e 2020 fica prejudicado pelo pedido de vista da vereadora Maristela passamos para a votação do requerimento de autoria do vereador Liseu Arendt assunto licença saúde quem for favorar permaneça na posição que está quem for contrário levante-se aprovado por unanimidade encerado esse espaço sigo para as comunicações no máximo quatro inscritos e cada vereador poderá usar no máximo dez minutos sendo permitida a parte assunto de livre escolha está escrita a vereadora Maristela Rolfes por até dez minutos quero fazer uma ressalva ainda referente aos contratos que estão sendo solicitados autorização para esta casa legislativa dizendo que alguns funcionários têm procurado a minha pessoa para questionar sobre a aprovação dos contratos evidentemente que todos os contratos serão aprovados e também acredito por unanimidade mas quero ressaltar aqui e que a comunidade saiba que não depende de nós quem são os contratados nós sabemos que tem como nós estamos autorizando aqui a contratação de seis meses mais seis e também sabemos que tem pessoas do processo seletivo ainda a serem chamados esta não é uma decisão do poder legislativo essa é uma decisão do poder executivo quem eles irão contratar se tem justificativa legal para manter os funcionários ou não esta decisão é deles então assim aos funcionários que querem se manter não adianta procurar o poder legislativo é lá na administração municipal que vai se tomar essa decisão e lá que eles vão justificar quem eles irão contratar ou não se serão os mesmos funcionários ou se serão os que estão aguardando a serem chamados quero falar do projeto das meias o projeto das meias é um projeto que foi um projeto de campanha dos progressistas um projeto unicamente eleitoreiro que instituiu taxa zero em relação a microempresa individual todos nós sabemos que as meias não pagam as meias não pagam apenas a DAS que é documento de arrecadação do simples nacional todo mês eles tem que pagar hoje é 58 reais nenhuma outra taxa é cobrada não pode ser cobrada tem lei para isso e inclusive a câmara de vereadores tem um parecer parecer do IGAM que eu pedi acesso hoje está conosco então foi uma 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 propaganda enganosa e eleitoreira eu queria deixar este registro aqui em relação às meias estou pedindo informações e se eram cobradas taxas anteriormente é por uma lei anterior mas hoje a lei não permite mais a cobrança de taxa também temos dois projetos bem complexos que é o projeto dos resíduos sólidos é um projeto que demanda muito estudo e eu penso que nós vereadores no momento e comunidade deveria estar discutindo e antes acho que foi Vanderlei Martim que falou sobre a conduta ou situações da cidade o código de posturas vai regrar tudo isso se me permite eu não sei se foi o senhor mas alguém comentou sobre a cidade esse código ele tem 250 e 260 artigos e ele veio com um pedido de urgência ele é muito complexo ele vai mudar a vida das pessoas eu penso e acredito que esse projeto que deve ser muito bem estudado por todos nós que aqui fala da cidade fala do interior fala de cemitério fala de nicrotério fala de animais então fala de habitação rural sistema hidrossanitário ele é muito extenso e o regime de urgência eu penso que deveria ser inclusive revisto ou prorrogado se for necessário para que todos possam participar e estudar isso aqui e não cometer nenhum equívoco que venha depois em prejuízo da comunidade também quero falar do pedido que alguém mencionou que foi você Vanderlei que hoje não está tendo muitos pedidos de material e de máquinas claro que não se na campanha os progressistas trabalharam a luz no nascer do sol ao anoitecer com lua devem ter atendido a grande necessidade da comunidade que bom que bom que todos conseguiram que precisaram conseguiram se beneficiar e ter os seus cascalhos e ter as suas horas máquinas que bom fico feliz que as pessoas conseguiram serem atendidas também quero deixar outro registro aqui que eu lamento e é triste é um fato que o prefeito em férias levou o carro para casa ficou deixou o carro em casa e os funcionários tiveram que ir lá avisar ele que ele tinha que devolver o carro porque o carro é da prefeitura e o vice em exercício precisando do carro ou até os munícipes precisando do carro para fazerem uso para suas necessidades como cidadão e cidadã valenciodense que pagam seus impostos muito obrigado e uma boa noite poderá se manifestar o vereador Leonir Scherer da bancada progressista por até 10 minutos reiterando as saudações anteriormente feitas quero aqui nesse espaço agradecer então o uso da tribuna popular para o colega vereador suplente eleito Mauro Miller assunto muito importante sem dúvida e uma Mauro falar sobre água no nosso município um dos grandes anseios de toda humanidade a água é fundamental é uma condição básica de sobrevivência todos nós sabemos aqui como já foi colocado antes aqui por todos os outros colegas diretores que se manifestaram anteriormente que isso são problemas que acontecem que aconteceram em todos os mandatos a falta de água em municípios principalmente como Faxinal onde a gente vê que ocorre mais onde é a maior incidência falta de água mas nem por isso a gente vê que tem falta de água nas outras localidades as suas ideias as suas ideias com certeza de preservar as nascentes a gente vê que está acontecendo nos outros municípios nos outros estados a gente vê em estados como Minas Gerais a gente acompanha programas na TV onde o governo está principalmente apoiando pessoas com suas propriedades onde estão revigorando as nascentes mais antigos com certeza a ideia é boa é válida devemos sim ter uma parceria em conjunto com o Executivo e Legislativo e toda a comunidade também onde a gente emparelhe os interesses para que então possamos dar continuidade a um trabalho exemplar e que dê resultado lá no futuro a colocação dos poços artesianos também é importante mas no nosso município a gente não está vendo muito o resultado tão eficiente dos poços uma vez que o colega vereador colocou ali do faxinal a gente vê que as águas não são próprias para uso são saloba e na serra a gente vem acompanhando a perfuração dos poços e não estamos obtendo êxito porque à medida que os poços estão dando seu tempo de vida estão diminuindo muito drasticamente a vazão de água e com certeza a gente sabe que o custo de um poço artesiano é alto mas de sua importância sim não deixa de ser importante em função disso mas creio eu que precisamos ter um estudo mais aprofundado essa questão de água eu tenho uma ideia aí já em maior tempo e quero trazer essa ideia mais tarde para os colegas vereadores para a comunidade porque a água isso daqui a uns anos as nascentes a gente está vendo que o consumo aumentou muito o uso indevido a água banhos demorados banhos aparelhos eletrônicos máquinas de lavar eletrônicos que acabam usando três, quatro, cinco vezes mais água todas as famílias têm e é um consumo exageradíssimo e acaba passando despercebido mas quem sofre essas consequências quem sofre a cobrança hoje aqui no nosso município é a prefeitura municipal a gente vê os outros cobrados os órgãos competentes em outros municípios quando tem falta de água mas também é é parte de todo mundo como colocou antes aqui o vereador Márcio Brickman é triste a gente ter que vir aqui e falar sobre assuntos assim onde pessoas acabam agindo de má fé vão lá viram relógio a gente sabe que são práticas que acontecem não só aqui no nosso município mas outros municípios também vão lá fecham registros nos reservatórios poxa isso aí é complicado se já não bastasse problema de falta de água ainda vão lá e fazem isso daí para complicar um pouquinho mais é bem complicado acho que essas medidas tem que se tomar medidas mais para precaverem esse tipo de atos colocando lacres fazendo caixas de ferro sei lá soldar umas caixas de ferro em volta dos registros para que somente as pessoas autorizadas tenham acesso a esses registros porque não pode não é admissível as pessoas poderem usar agindo de má fé fazendo isso aí prejudicando muitas famílias também falaste muito bem sobre aplicação desenvolvimento do trabalho nosso poder executivo em prol em parceria com o poder legislativo teve nesse ano um dos mandatos exemplares em relação aos outros mandatos tenho que mais uma vez aqui dizer nessa casa já falei outras vezes onde tivemos um dos maiores valores arrecadados através de imensas parlamentares corremos fomos em busca encaminhamos projetos né talvez que continue é a única coisa que eu tenho a dizer quero que todos os colegas vereadores que se elegeram que corram atrás e que façam encaminhamentos e façam cobranças aos deputados ao governo federal aos nossos senadores porque isso é muito importante a gente sabe que o nosso município diminuiu a arrecadação e se a gente não tiver o apoio dos nossos deputados aqui da nossa região e dos outros arredores fica difícil de poder continuar o trabalho mas temos assim um adato exemplar a dizer aí colega vereador Mauro levando em consideração que ainda tivemos anos difíceis como enchente e uma das piores secas nos últimos anos né e agora este último ano da pandemia agravamento aí com falta de produto e ainda por cima aumento de valores aí gerando muita dificuldade não só para o poder executivo mas também para toda a comunidade do Valdezol e todos os outros municípios sobre o espaço aqui usado anteriormente colega vereadora em exercício Maristela onde falar sobre os contratos e vagas contratações sobre o que eu sei sobre a Casa Lar são vagas que preenchem um programa federal podendo então esse programa ser extinto futuramente e o município não pode então criar uma uma vaga através de concurso sendo que de repente até a Casa Lar a gente sabe hoje que tem um custo altíssimo nosso município é fundamental é muito importante nos municípios sim mas também gera custos hoje a gente já fez os cálculos até em comprar as vagas em outros municípios a gente sabe que de repente por vontade de uns e de outros isso não acaba acontecendo mas seria muito mais viável para fins de custo e dinheiro para o nosso município os cofres públicos o que interessa a todo mundo nós do município seria comprar as vagas em uma outra instituição bem como também as vagas aí que você mencionou sobre os professores contratados a gente pode dizer que trabalham na creche então foram esse projeto do concurso foi feito ano passado uma vez que não se sabia então na demanda que viria a ter de turmas de crianças e por isso justificando os cadastros reservas sobre as MEIs você colocou aqui que realmente antes não eram cobrados ao contrário eram cobrados mas tenho que dizer para você que eu não usei desse artifício como propaganda para fazer campanha acredito que os colegas também não então acho que você está sendo equivocado talvez usando esse argumento e que agora saiu um projeto de lei o qual até o executivo encaminhou para esta casa projeto de lei número 51 lei 2020 onde eles fizeram então lá incluíram um dispositivo na lei geral municipal da microempresa empresa de emprego porte e microempreendedor individual onde diz na lei 166019 para instituir então a taxa zero em relação ao microempreendedor individual MEI isso a nível federal foi se não me falo a memória foi aprovado esse ano ano passado e o município precisou então se adequar e criar uma lei para poder então instituir taxa zero no nosso município aqui também no mais seria isso daí quero agradecer pelo espaço desejar a todos uma boa semana e uma boa segunda-feira poderá se manifestar o vereador José Valtero Santos da bancada progressista por até 10 minutos reiterando as saudações feitas anteriormente eu volto nesse espaço das comunicações espaço livre eu escutando atentamente sobre resíduos sólidos do projeto que está aqui nessa casa legislativa aí a assessora jurídica dessa casa nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa com o pessoal de suma importância da Unisc em relatar e colocar fatos do projeto foi aberto a audiência pública para a comunidade e mais uma vez eu retorno a dizer aqui projeto de suma importância para o nosso município aonde a comunidade mais uma vez não participou o projeto está aqui em discussão é um projeto bastante complexo de vários pontos e artigos precisa ser bem analisado para ser votado sim e é o que eu sempre digo aqui a passagem minha aqui nessa casa legislativa sobre os projetos que é votado nós temos que saber perfeitamente aquilo que nós votamos aqui para que o nosso munícipe não venha ser realmente como eu vou dizer assim não ser prejudicado mas sim sempre pensando no bem do nosso cidadão do nosso município então por isso aqui eu relato mais uma vez sobre esse projeto aqui e foi feita uma audiência pública trouxemos pessoas capacitadas para nos explicar aqui nessa casa legislativa foi bem explicado para nós vereadores aqui nós tivemos aqui em conjunto com a Unisc com a parceria com o executivo e o legislativo tem com a Unisc trouxemos pessoas capacitadas para explicar esse projeto então fica aqui realmente a minha preocupação realmente com nossos munícipes que muitas vezes nós fizemos audiência pública aqui e a comunidade muitas vezes não venha participar e muitas vezes nós fizemos o chamamento aqui na tribuna nós fizemos o edital colocamos na mídia social e muitas vezes sempre os vereadores que estão aqui debatendo os editais a audiência pública sempre somos nós aqui que debatemos e definimos e nunca nunca se passou por esse vereador aqui em prejudicar os nossos munícipes de Vale do Sol sobre a questão do projeto de contratação eu a gente já passou dentro da área da saúde sabe como o andamento do trabalho lá dentro nós temos como pessoas já confirmado com o convite lá dentro temos uma enfermeira só aqui no centro pelo trabalho que temos aqui em duas em duas em dois ESF aqui no centro e a gente sabe uma está em casa realmente com o convite e temos uma só enfermeira e realmente aqui nós temos os contratos aqui de psicóloga nós temos contratos farmacêuticos e a gente sabe que realmente nós temos já um parecer jurídico que possamos realmente manter esses profissionais e não se sabe se vamos manter todos eles ou alguns por causa do andamento do trabalho a gente sabe que estamos chegando no final de ano e queremos dar continuidade no início do ano com os trabalhos e o andamento para o nosso munícipe de Vale do Sol a gente sabe que um farmacêutico é de fundamento para a Secretaria de Saúde para que dá a liberação da medicação contínua aos nossos pacientes aos nossos munícipes de Vale do Sol então aqui é normal aqui que se discute os projetos nós temos tranquilo disso sabemos que o vereador tem o direito de pedir visto isso sabemos Maristela bem tranquilo a gente sabe que é prejudicado o projeto em FIC mas também temos que esclarecer a nossa comunidade então nós temos bem tranquilo sobre a questão política que nós passamos o ano eleitoral que nós tivemos aqui foi bem tranquilo eu sempre carrego comigo o respeito e o carinho pelo nosso povo de Vale do Sol a gente teve uma proposta sim não botamos proposta a goela abaixo do eleitor o eleitor teve a definição no dia 15 no dia 15 do dia da eleição em definir qual a chapa que queria para continuar realmente o trabalho do desenvolvimento do nosso município desenvolveu e a demanda deu aí para Mike Negro e com certeza aqui eu digo aqui meus colegas vereadores presidente o comprometimento meu é realmente é fazer o melhor para o nosso município do nosso município de Vale do Sol desenvolvemos sempre o trabalho que vai gerar a aceitação da população de Vale do Sol muito obrigado presidente está escrito o vereador Astor Luiz Jäger da bancada progressista por até 10 minutos boa tarde presidente colegas vereadores colega Maristela está aí um mês de férias do Alexandre Mota substituído então pela Maristela o prefeito municipal Michael Silva assessoria da casa comunidade aqui presente e o Mauro Miller que usou a tribuna e realmente é um assunto de extrema importância por nossos munícipes de Vale do Sol a questão da água e esse problema já vem de muitos e muitos anos essa falta de água principalmente no Faxinal ele é um problema realmente já pensado dentro desses nossos quatro anos dentro da nossa casa legislativa aqui já discutida também várias vezes e com certeza essa conservação das fontes ela realmente é muito válida e realmente alguns nossos agricultores precisariam de repente de um incentivo realmente para conservar agora fazer posto artesiano na região serrana na região que nem já foi colocado essa vazão muitas vezes não é aquela esperada e muitas vezes essa vazão essas fontes artesianas nos tiram algumas fontes de água que estão em atividade por cerveias que realmente não circulam mais e a nossa preocupação nesse sentido já existia antes sim nós assim como essa administração fez a captação de água na localidade de Rio Badense no senhor Carlos Wigner e com certeza vai amenizar um pouco o que falta hoje falta reservatório falta mais reservatórios na zona de Faxinal precisamos recursos de repente através de emendas parlamentares ou recursos oriundos de outras fontes mas precisamos de recursos para comprar esses reservatórios e colocar mais reservatórios com certeza Faxinal em Milha de repente dois ou três reservatórios mais um ali no Nestor Gab é de fundamental importância sim já foi feita a duplicação da rede de água no Rio Badense e ela já está sendo interligada nessa fonte do Carlos na captação ali no Rio Badense mas falta ainda conclusão para realmente para levar água para o Faxinal e termos esses reservatórios a mais assim como também foi bem colocado referente essas caixas de água realmente isso é uma uma lei que foi aprovada nessa casa legislativa e ela realmente ela cada cada um que tem em sua casa um a água da prefeitura realmente teria que ter o seu reservatório de 500 litros de água foi muito bem colocado pelo senhor Mauro Miller quando ele falou que isso vira em milhões de litros de água se cada um tiver uns 500 litros no seu reservatório com certeza vai amenizar bastante essa falta de água porque muitas vezes essas pessoas que ligam e é às vezes falta de água de pouco tempo e já está faltando nas torneiras duas, três horas e já não tem mais água já não tem mais água para o consumo e isso é lamentável realmente nós agricultores ficarmos sem água mas a preocupação existe ela é muito válida Mauro e de repente realmente de pensar com mais com a comunidade junto com o legislativo executivo e achar uma maneira realmente de amenizar por completo esta questão da água também referente ao asfalto rio-pardense nos é questionado durante o fim de semana que a gente interage com a comunidade para deixar então colocado que essa emenda do Jerônimo Guerck 250 aqueles cento e poucos metros de asfalto ali já está listado falta já temos a empresa que vai fazê-la então com essa pandemia com essa questão toda de do asfalto informosa também está sendo prejudicado aqui que vai em direção à linha trombudo também que também já está aprovado então só para colocar para ter paciência um pouco porque realmente ela vai ser feita e referente ao financiamento que nos colocaram também ela é uma faltou uma documentação que foi levada ao banco então só para tranquilizar os moradores que nos questionam e realmente o nosso projeto está pronto falta somente tempo e temos que ter paciência agora com essa pandemia final de ano e questões a mais aí então por hoje seria isso muito obrigado Encerado esse espaço passamos para o espaço das explicações pessoais no máximo cinco inscritos e cada vereador poderá usar no máximo cinco minutos sem a parte está escrita a vereadora Maristela Rufos Apenas para registro vereador Scherer infelizmente o serviço de acolhimento da Casa Lar não existe perspectiva do governo federal mandar dinheiro muitos municípios já implantaram esse serviço de acolhimento e estão aguardando há anos recursos para dar conta que a gente sabe que é um serviço caro muito caro ele é oneroso porque é um serviço que dá conta de crianças e adolescentes 24 horas todos os dias de segunda segunda 24 horas então a equipe é ela é necessária e ela custa caro não só a equipe como toda a estrutura mas eu ainda defendo o concurso para os trabalhadores da Casa Lar porque o serviço de acolhimento ele vai persistir nós não vamos conseguir nos ver livre dele é que cada um cuida dos seus a gente já tentou fazer consórcio com outros municípios e fazer um serviço regionalizado mas a gente sabe que o Ministério Público não quer isso o que ele diz cada um cuida dos seus das crianças também daqui um pouco vamos vir com os nossos idosos que alguns às vezes ficam desamparados também mas cada um é responsável pelos seus e o concurso garante o vínculo porque essas crianças estão muito fragilizadas muito muito fragilizadas todas elas vêm de situação de violência e aí se a gente mudar muito esse monitor que quando contrato daqui um pouco tu vai fazer seis mais seis ou mais seis daqui um pouco ele ficou um ano dois até mas no concurso tu garante a continuidade daquele vínculo que essa criança faz com o cuidador e eu vejo que é muito mais difícil às vezes o cuidador se desvincular do que a criança porque quando tu coloca uma criança para adoção é uma alegria quando tu consegue uma família para adotar uma criança de uma situação de acolhimento mas os trabalhadores do sistema de assistência do sistema único de assistência social sofrem muito mas ainda o concurso garante esse cuidado com uma relação afetiva muito melhor porque esse servidor vai estar lá com esse cuidado contínuo por isso que eu defendo o concurso para esse cargo também ele não está ali e o recurso infelizmente eu acredito que nós vamos amargar um bom tempo pagando essa conta peço desculpas ao presidente dizendo que eu sei que esse assunto não cabia aqui nas explicações pessoais mas achei que ele era pertinente vereador Scherer pela sua fala porque eu tenho um outro olhar eu trabalhei durante seis anos num CRIAS e o CRIAS era equipe de referência da Casa Lar está escrito o vereador Vanderleito Martim da bancada progressista por até cinco minutos retornando a essa tribuna eu agora me lembrei de um assunto que eu não poderia deixar de dar essa notícia para a nossa comunidade e a vocês que estão aqui também dessa noite no grande expediente de hoje está inscrito nosso colega vereador Luiz Carlos Grade em torno das cinco horas da tarde hoje eu entrei em contato com ele e ele conseguiu atender a ligação dizendo que ainda continua internado na UTI no Hospital Santa Cruz e o jeito brincalhão dele ele disse que mesmo eu tendo a saúde debilitada vou vencer essa batalha então ele está num quadro de bastante melhora se continuar evoluindo dessa maneira semana que vem ele pode ir para o quarto já pelo menos é uma boa notícia porque muitas vezes a gente dizia quem pegou Covid não tem volta então a gente sabe que o nosso colega vereador Leco ele tem a saúde debilitada vários problemas então ele vencendo essa batalha é um sinal que nós também podemos vencer ela lógico sempre prevenindo por enquanto seria isso aí uma boa noite poderá se manifestar o vereador Leonir Scherer por até cinco minutos reiterando as saudações anteriormente feitas quero dizer a você vereadora Maristela que acho também plausível a contratação através de concursos sim mas como a gente rege através de uma legislação a gente sabe que hoje existem leis e a gente tem que obedecer as leis e como o município adere aos programas e esses programas lá então instituem que esses quadros sejam daquela forma até que se estabeleça então um argumento próprio de repente do município que tenha possibilidade sim quanto a questão de colocar troca de funcionários eu sei perfeitamente a gente está vivendo isso aí a flor da pele tanto o legislativo como o executivo a troca constantemente a cada seis meses a cada três meses ou a cada um ano referente a falta de pessoas contratadas aí concurso público colega vereadora o nosso município fica muito prejudicado né muito mesmo através desses processos seletivos queríamos muito que pudesse ter feito processo seletivo e a pessoa que está lá contratada ficar até os quatro anos ou sei lá até os doze anos porque temos às vezes funcionários exemplares temos aqueles que às vezes não 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 geram muita vontade não 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 então faz com que possibilita então se trocar através de novos processos seletivos e temos aí então hoje mais uma vez o processo seletivo que ficou prejudicado aqui nessa casa talvez o seu pedido de vistas conste rege dentro do regime interno com certeza mas a gente sabe que o pedido de vistas ele atrapalha um pouco o andamento nosso nosso desempenho aqui do nosso município né com certeza e a gente fica triste às vezes em não poder contratar as pessoas que estão aí agora em todos aqueles contratos temos médicos enfermeiros psicólogos aí agora em momento de pandemia que estão dando o máximo de si muitas vezes temos médicos que não que vem aqui cumpre o seu residência não cumpre o seu contrato ficam dois três meses e vão para um outro serviço onde ganham mais obviamente cada um quer ganhar mais e aí a gente tem que dar os parabéns para nossos enfermeiros nosso município que às vezes abraçam a causa e vão lá e fazem o atendimento voluntário atende mais pessoas sei que muitas pessoas às vezes criticam os nossos enfermeiros nossos médicos criticam a nossa gestão por falta de má vontade mas às vezes se você ficar atendendo ao invés de atender 10 ou 15 pessoas você atende 20, 25 ou seja lá o número que quer estou só usando um exemplo é cansativo a gente sabe como é que é mas é só para dar uma breve colega vereadora eu sei da sua colocação entendi mas o meu pensamento também não quer dizer que muda através isso aí só que vale importante fazer essa ressalva aqui obrigado pelo espaço boa noite e uma boa semana a todos mais uma vez não temos mais nenhum vereador escrito muito bem falado pelo colega Vanderlei sobre nosso amigo vereador Leco também a gente está torcendo pelas melhoras dele acompanhei também a ligação dele e também informar a comunidade também tivemos mais um servidor da casa também que testou positivo e hoje a tarde também fizemos todos os vereadores e os servidores aqui da casa fizemos o teste também então nas sextas-feiras tem o resultado também e com certeza a gente vendo o Leco passando melhorando a cada dia mais a gente fica feliz e vendo também que tem como ser curado tem muitos logo quando saiu o Covid pegou o Covid já era um sinal que já ia partir para outro mundo então a gente fica feliz em ver as melhoras nada mais a tratar então declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 14 de dezembro de 2020 aqui na Câmara de Vereadores agradeço pela presença de todos pela atenção também pessoal mais de chegou em torno de 60 pessoas assistindo pela internet a gente fica feliz vendo então que a nossa transmissão também tem audiência então desejo a todos uma boa semana a gente fica feliz a gente fica feliz